Olá, seja muito bem-vindo ao canal do seu youtuber quase preferido, Marte. Eu tava dando uma olhada no meu bloco de notas pra decidir qual seria o conteúdo dessa semana. Até que me deparei com algo, no mínimo, curioso. Se chamava Dolly Daisy em Hearts and Flowers, ou Dolly Daisy em Corações e Flores. O eu do passado, de 12 de outubro, descreveu isso como... Stop motion esquisitaço. Spoiler, ele estava certo. A animação começa com um cara dirigindo um carro, batendo nas paredes e passando por cima do muro. Ele não tem nome, então vamos chamá-lo de Mike. Mike sai do seu carro de forma inusitada e observa uma nobre donzela pela janela do quarto dela. Mike, como um belo cavalheiro, toca uma serenata pra moça. Enquanto a observa trocar de... roupa... Mike, isso não é algo muito ético da sua parte. Do nada, também surge outro cara do meio do mato, também observando a moça. Mike, para com isso, cara! O outro cara também começa a tocar uma serenata. O Mike percebe e fica muito triste, enquanto o outro cara dá risadinhas. Mike, então, pega uma pedra e ele... ele... ele quebra a janela do quarto da menina. Mike, eu acho que não é assim que se chama a atenção de uma garota. Uma mulher abre a janela de baixo pra ver o que aconteceu. Só que a janela fecha sozinha e ela fica presa. Essa aqui deve ser a Daisy. Ela derruba um vaso de flores na cabeça da mulher. Ela e o Mike conversam normalmente. Não é como se não tivesse uma pessoa possivelmente sendo sufocada na frente deles. Mike tira a cerca do chão pra usar como uma escada. E sai um pino de boliche com o cabelo do buraco da cerca. Isso daqui é esquisito, cara. Não tanto quanto o Mike fazendo um 180 com o pescoço, mas é esquisito também. Esse cara só me assusta, velho. A Daisy desce pela escada e conversa com o Mike, mas quando ele dá as costas, o seu amigo talarico aparece. E o Mike já fica triste. De novo. Mas agora, ele estava confiante. Pega a mão da Daisy e vão embora no seu veículo automobilístico de última geração. O cara com roupa de marinheiro vai atrás, com seu barco de rodinhas. Enquanto isso, um belo rapaz está pescando em cima de uma ponte, num lugar onde claramente está escrito, proibido pescar. Até que a ponte quebra e o nosso rapaz vai de água abaixo, direto para as cataratas no barril. Querendo ir às cataratas no barril, hein? Vou lhe dar uma multa. O nobre rapaz agora está pedindo carona. Até que o grande Mike vem e prova que ele não tem olhos para ninguém além da sua amada Daisy. Eles passam pela ponte quebrada e perdem o carro. O marinheiro vem pelo mesmo caminho, atropela outro cara de novo e passa pelo buraco como se não fosse nada. E ele rouba. Ele rouba a menina do nosso querido Mike. Depois disso, Mike percebeu que a Daisy só estava com ele pelo seu grande carro maneiro. Tanto que assim que ele o perdeu, a Daisy o deixou. Como pode, cara? Em pleno 2022, ano da Copa da Tecnologia e da Informação, as pessoas ainda sendo trocadas por bens materiais. Mike então criou um canal no YouTube. E agora é conhecido como o Grande Caçador de Interesseiras. E esse é o fim dessa belíssima história. Mentira, ainda tem mais. A Daisy enche um balão de ar e simplesmente sai voando. Há um maior estilo de Yupp e altas aventuras. O talarico consola o Mike. Daisy passa pela lua e manda um toca aí pra ela. Bem na moral. Um cara aleatório atira no balão e derruba a Daisy. Logo depois, o cara atira na lua e ela começa a sair faísca. Com drama, crime e triângulo amoroso, talaricagem e acontecimentos inexplicáveis. O pessoal que roteirizou isso em 1930 estava muito à frente do seu tempo. Espero que você tenha gostado. Se inscreve e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho